Os bombeiros foram acionados para esse acidente na noite do sábado na PR-483, no bairro Água Branca. No local, eles encontraram o motorista desse carro que saiu da pista e bateu em árvores, preso nas ferragens. Os socorristas trabalharam por mais de meia hora para a retirada do homem, que foi encaminhado até o hospital regional com ferimentos moderados. Filas se formaram nos dois sentidos da rodovia.